Fazemos alguma coisa de errado, aparentemente aos olhos da sociedade. Eles vão criticar, eles vão falar mal. Por quê? Porque eles esperam que nós sejamos santos, que nós sejamos aquelas pessoas, sabe, o santo do pau. Não existe santo no mundo. Não existe pessoa certinha, pessoa pura. Não existe isso. O único que foi santo, puro. Deus fala assim que o olho do céu não viu um justo sequer. Por isso que ele viu o filho dele, Jesus. Por quê? Porque não viu um justo, um santo. Jesus não veio para o justo. Ele falou assim como o médico veio para os doentes. Eu não vim para os justos, mas sim para os pecadores ao arrependimento. Jesus se agrada quando nós nos esforçamos para abandonar o pecado. Nós estamos num processo de santificação. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, nós recebemos a santificação pelo Espírito Santo. E nós estamos num processo de santificação. Nós seremos totalmente santificados quando acontecer o arrebatamento. E aí nós teremos, ganharemos um corpo glorificado. Isso aqui não vai entrar no céu. Esse corpo aqui está todo corrompido, cheio de pecado. Cheio de falha, cheio de... Tanto é que ele envelhece. Esse corpo aqui, ele envelhece. Ele não fica desse jeito. Você nasce novinho, com a pele bonitinha, viçosa. Você vai passando tempo, sua pele vai ficando enrugada. O aspecto, a fisionomia vai mudando. Por quê? Por causa do pecado. Você entendeu? Isso aqui não vai entrar no céu. Essa carne, esses ossos, nada disso que vai entrar no céu será um corpo glorificado. Então não adianta as pessoas dizerem, eu sou mais santo do que o fulano de tal. Ninguém é santo, não. Todo mundo é pecador, miserável, com medo de arroz, de feijão, faz cocô fedendo, tem suas necessidades, vai no banheiro fazer xixi, rota, peida. A gente tem que ser, sabe, super sincero. Porque as pessoas, quem olha principalmente pro Instagram, fala, nossa, só tem gente perfeita aqui nesse negócio. Mentira, ilusão, engano pra vender. Pra ganhar dinheiro em cima das pessoas. Entendeu? E eu tenho comigo, eu já fiz uma pesquisa. Quem tá falando pra você é uma pessoa que tá se esforçando muito, né, pra ter sua vaidade e tudo e tal, mas eu não me preocupo, não tô preocupado com essas coisas. Mas eu já fiz uma pesquisa. A maioria das pessoas, 97% das pessoas, vaidosas, pode fazer essa pesquisa depois. Quando eu falo de vaidoso, não é se cuidar somente. É na questão da vaidade exacerbada. Ou seja, aquela...